Em segundo momento o Estado não entra com lazer, com educação, com saúde, não se faz presente efetivamente, o que nós estamos vendo com as UPPs? A criminalidade volta. A criminalidade volta e aí o Estado fica desmoralizado. Por isso que eu preciso ter uma reação efetiva ao delito. Não renuncia, porém, a uma análise etiológica da origem do delito. E aí eu tenho a questão do desvio primário, né? Lógico que algumas pessoas têm um desvio primário. Qualquer um de nós, não duvidem disso, qualquer um de nós é criminoso. Se eu perguntasse aqui, quem é criminoso? A senhora levantou a mão assim, rapidamente. Por exemplo, o senhor, está aí, esse rapaz, acho que ele está com frio. Está frio aqui? Não, o senhor está todo assim, mas enfim. Me responda, o senhor já matou uma formiga? Já matou? Então o senhor é criminoso? O senhor matou, praticou um crime ambiental. A senhora, por exemplo, a senhora já matou um carapanã? Pessoal lá do sul, carapanã e amuliçoca. Já matou? O senhor, por exemplo, fale, não minta para mim. Me responda. Olhando nos meus olhos, o senhor já deu um tapa numa barata? Então, veja, só para descontrair, mas todo mundo aqui é criminoso, gente. Com certeza. Ou porque você praticou uma conduta por menor que seja, mas qualquer um de nós temos um impulso criminológico primário. Alguns mais intensos, outros não, né? Um desvio primário. No marco do ordenamento jurídico como referência última. Eu preciso analisar essa questão. Bom, podemos também incluir a substituição da expressão combate ao crime por controle da criminalidade, né? Controle da criminalidade é uma expressão mais suave, mais condigna com a nossa proposta de não segregar, de tentar unir a sociedade em defesa de um estado de bem-estar social. Então, crime por controle da criminalidade. A expressão combate ao crime dá a ideia de exclusão. Como quem diz assim, olha, eu sou o bom e os criminosos são a doença, né? Tem até aquele filme do Stallone e Cobra que ele diz, eu sou, não é? Que ele fala? Alguém viu aquele filme? Ele diz, eu sou o bom e você é a doença. Pá! E mata. Enfim. Eu contra você, eu o bom, mocinho, e você o bandido, né? O criminoso é o bandido. Nós contra eles, nós, a sociedade privilegiada contra o criminoso que não tem privilégio, traz no seu bojo a ideia de que nós somos o bem e eles são o mal, né? Controle da criminalidade é uma expressão neutra. Controlar a criminalidade é uma expressão neutra. Não vamos tomar partido aqui. Sem preconceitos, e aí o preconceito de que eu sou bom e o cara é ruim, e mais bem adequada ao pensamento criminológico e moderno. Pensamento criminológico moderno não quer esse apartheid entre o que é bom e o que é ruim. Que é tratar todos e todos iguais para a busca de um bem-estar social. A função prioritária como ciência interdisciplinar. Qual é a função da criminologia, gente? Nós vimos aqui no início. Uma das funções é ajudar o direito penal a combater a criminalidade. Não é isso? Vamos consertar, controlar a criminalidade. Então, ela é uma ciência interdisciplinar, porque ela se relaciona com várias ciências, nós já falamos sobre isso. É aportar o núcleo de conhecimentos mais seguros e contrastados com o crime. E aí você, aí de trás, saiba que a criminologia tem estudos. E ela chega para as instâncias governamentais e presidenciais e diz, olha, nós temos esse estudo aqui, que comprova isso aqui. Mas, às vezes, o governador, o presidente, o prefeito não faz, porque, politicamente, aquela situação não é viável. Por que os prefeitos, por exemplo, não investem em saneamento básico, em esgoto? Porque está debaixo da terra. Os eleitores não vão ver, não vai dar voto. Por que os prefeitos, por exemplo, não investem em resolver o problema carcerário? Também não dá voto. O presidente que investir maciçamente em resolver o problema carcerário não consegue se eleger e nem se reeleger. Então, você analisa que determinadas condutas, por serem atos administrativos e terem poder discricionário, eles optam por outras coisas. Mas que dão mais repercussão política, né? Mas os conhecimentos existem. As pesquisas em relação ao crime, a pessoa do delinquente, a vítima e o controle social existem. A investigação criminológica, outra função da criminologia, enquanto atividade científica, reduz ao máximo a intuição e o subjetivismo. Não posso falar coisas para vocês com mera intuição ou subjetivismo. Eu preciso estar fundamentado em uma pesquisa de campo. Dizer, categoricamente, provar que uma instituição de 200 pessoas, um presídio, é melhor do que um de mil. Está provado cientificamente isso. Ao submeter o fenômeno criminal, há uma análise rigorosa com técnicas adequadas e empíricas. Empíricas da experiência de campo, né? Sua metodologia interdisciplinar permite coordenar os conhecimentos obtidos setorialmente nos distintos campos de saber pelos respectivos especialistas, né? Eliminando contradições e completando as inevitáveis lacunas. Então, tem que ter um especialista que vai fazer uma pesquisa de campo e que vai responder aquele problema. Por que uma instituição de mil pessoas, uma penitenciária de mil pessoas, tem um resultado pior do que uma de 200? Simplesmente porque o controle do Estado é maior naquela penitenciária que tem menos detentos. O Estado se faz mais presente. Oferece, pois, um diagnóstico qualificado e de conjunto do fato criminal mais confiável. Esse diagnóstico aqui, você primeiro faz o diagnóstico para ver o problema e diante do diagnóstico você faz o prognóstico. Bom, eu estou diagnosticando que essa instituição de mil pessoas, o Estado não se faz presente. Estou diagnosticando que aquela de 200 se faz presente. Então, senhor presidente, senhor governador, senhor prefeito, vamos fazer 5 de 200 em vez de uma de 1.000. Ainda falando sobre as funções da criminologia, as principais funções da moderna criminologia são explicar e prevenir o crime, e aí nós estamos tentando explicar o que leva à criminalidade, e falando sobre a necessidade preemente de prevenção da criminalidade, intervir na pessoa do infrator, intervir como? Senhor professor Franklin, qualificando ele. Se eu quero que ele seja ressocializado, vou castigá-lo, vou puni-lo, vou privá-lo da liberdade. Mas eu tenho que dar condições para que ele seja reinserido no mercado de trabalho. Eu tenho que qualificá-lo. Eu tenho que dar a ele educação. avaliar os diferentes modelos de resposta ao crime. Eu tenho uma resposta preventiva, dando um estado de bem-estar social. Eu tenho uma resposta repressiva, através das penas privativas de liberdade, restritiva, direito e multa. E tenho as respostas ressocializadoras, com qualificação, com educação. Na próxima aula, falaremos sobre Criminologia, parte 2. Pergunto aos senhores, alguma dúvida, alguma pergunta? Tá? Tchau.